Fala pessoal do Digitalx, estamos aqui em mais um vídeo, continua tendo um conteúdo lá e esse cara que acabou de sair de um dos conteúdos, quem é ele? É o André Diniz da Urban Arts, é um cara que democratizou a arte, ele criou a acessibilidade para todo mundo ser um artista de verdade e isso é muito interessante, a gente já falou isso em pauta no meu próprio canal do YouTube, onde eu falei da moda, do caso da Wear Ever, que vocês conferiram lá o vídeo e isso é muito interessante. E é engraçado porque eu acabei de comentar no bastidor com o André que eu achei ele pesquisando uma imagem que eu vi, joguei no Google Images, achei a estampa dele, sei lá como, mas eu achei. E a gente está numa pegada, André, eu não sou um cara muito ligado à artes, eu tenho que admitir, sou um cara racional, lógico, eu não tenho um quadro na minha casa, a gente usa decoração moderna, é perfil de usuário, acho bonito, acho bonito, incentivo, incentivo, mas não é, eu não tenho esse carinho. Só que lá no meu estúdio, para gravar o vídeo, a galera estava me pedindo cenário, obviamente se não tenho, em casa eu não tenho, lá no estúdio também. Cara, a gente comprou um monte, só que a gente comprou os quadros e não tem imagem, aí eu preciso achar atrás de imagem. Então, por que eu caí na urbana, diz que eu estou caçando um quadro e eu tenho a menor noção de como escolher, eu sou um zero esquerda para isso. Mas a gente não vai falar da escolha, né, do meu caso, se quiser me ajudar depois eu agradeço. Mas eu queria que você contasse essa questão de como você conseguiu democratizar a arte. Olha, faço questão de te receber em uma das nossas galerias, tá? Vou te ajudar a decorar não só a sua casa, como o seu escritório também. Obrigado, Carol vai me ajudar, ela está ouvindo aqui. Paredes vazias? Não, por favor, né? Não, com certeza. Mas só que essa história, ela é recorrente, viu? Já escutei bastante gente dizer que nunca foi numa galeria de arte, eu acho que é por esse ambiente intimidador que muitas das galerias tradicionais de arte acabam tendo. E a gente não, a gente quebrou esse paradigma, não só com um ambiente muito mais descontraído e agradável, mas também abrindo as portas para qualquer pessoa se tornar um artista. Eu acredito que qualquer um pode ser um artista. Se você tem talento, por que não desenvolver isso? Então, você pode se cadastrar no nosso site, tem uma curadoria, obviamente você tem que ser aprovado pela curadoria e se você for aprovado, você vai passar a divulgar e a vender os seus trabalhos com a gente. Não, e detalhe, eu não sou um cara ligado a isso, mas eu desenho e eu faço miniatura. Então, é dúbio, né, a história, né? Eu faço para minhas filhas, né? Então, já fiz alguns personagens, o último que eu fiz foi o Banguela do Como Treinar Seu Dragão. Cara, ficou bom. Muito bom, legal, legal. Quem sabe eu me cadastro lá também e aflorar isso, né? Por que não? A nossa curadoria, ela não é tão rigorosa, mas... Tá pra ir? Quem sabe eu sou aprovado. Mas o legal do movimento, né? Eu falo movimento porque, assim, tem um propósito de vida por trás ligado a isso e a consequência é teu trabalho. As pessoas se inibem, elas têm vergonha de fazer. Eu tenho vergonha certa forma de pegar e ter cara de pau de pegar e mostrar isso, né? Vocês chegam a dar algum tipo de assessoria ou existe muita dúvida também de quem quer entrar lá? Como que é isso? Não, o legal é que você tem que fazer por sua conta. Mas quando você fala de movimento, existe sim o movimento que é o movimento do compartilhamento e o movimento do coletivo. E com certeza isso tem tudo a ver. O site, ele é muito explicativo. Quando você acessa o nosso site, ele vai te explicar tudo. Como fazer, dar dicas lá também. E o legal, e funciona justamente porque você faz por sua conta. Então você vai lá, se cadastra. Hoje a gente está fazendo, esse mês, a gente está fazendo, esse ano, estamos fazendo dez anos de marca. Porra, junto com o digital. É, lançamos um livro agora recente. Então, assim, temos um site muito bem feito, uma rede de artistas, que demorou muito para ficar boa. E hoje ela está muito bem feita, onde o artista pode acompanhar em tempo real suas vendas. O que você fala nesse livro? Falando de dez anos, o que você fala nesse livro? No livro a gente conta um pouco de história, pouco texto, sem se tornar chato. A gente mostra nossas galerias e nossos franqueados. São 24 galerias espalhadas pelo Brasil todo. Então a gente conta um pouquinho, mostra um pouquinho de cada um. Grande parte do livro é acervo mesmo, com artes e artistas que são destaque. E depois, no final, a gente mostra um pouquinho do lifestyle, que eu acho que isso é muito legal. Desde 2011, quando a gente abriu a primeira galeria, começou a fazer eventos. E a gente já fez festas muito legais, cara. Muito legais mesmo, descontraídas, que realmente quebrando esse paradigma do que é uma galeria tradicional de arte. Então, no final do livro, a gente mostra um lado social, lifestyle. Que bacana. Tá super bonito. O pessoal tá buscando muito isso, né? E teu Instagram é bem ativo também. Bastante. Você traz bastante sobre o lifestyle desse universo. Isso. As pessoas conectam isso, né? Porque as empresas, no final, são pessoas... E eles vão buscar, vão corar nenhuma história também. Exatamente. Nós temos bastante histórias bonitas pra contar. Estamos contando histórias de artistas. Você junta várias histórias. Esse é o mais legal. Eu acho que é isso que eu ia fazer o desfecho, né? Esse é o mais bonito, né? Não é só uma história. São N histórias e você virou um porta-voz disso. É isso aí. É legal. É um slogan, quase, né? Então, são dez anos espalhando arte, mas que venham os próximos dez e muito mais. E outros dez e outros dez. É isso aí. Eu não gosto de falar disso, cara, porque é uma comparação totalmente idiota. Mas eu traumatizei, porque a Xuxa, quando deu parabéns pro Ayrton Senna, o último ano que ela falou foi em 94. É. E aí, isso daí me traumatizou. Eu falo, não, dez, 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 dez. Aí eu falo até estourar, tipo, 200 anos, né? É isso. E aí, sabe que 200 não vai... Você em terra não vai estar, mas a empresa pode estar, né? Exato. Se Deus quiser. André, muito obrigado. Com certeza vou visitar uma galeria, né? E vou querer sua curadoria, sem dúvida alguma, porque eu preciso dela, tá? E quem quiser acompanhar é urbanarts.com.br E o Instagram? Urbanarts. É fácil de achar, eu pesquisei aqui rapidinho. É isso aí. Beleza? Obrigado, André. Obrigado, pessoal. E a gente vai se ver no próximo vídeo. Até.